Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial O regresso das adendas em este canal do Survive the Wild Sim, o recordista de adendas voltou pessoal Cá estou eu novamente aqui com o Survive the Wild O jogo já atualizou faz talvez aí umas, sei lá, dois meses pelo menos Só que quando ele atualizou estava assistindo tudo muito abogado Agora ele está um bocadinho mais estável Então eu quero vir aqui mostrar um bocadinho das grandes novidades aqui do nosso STW Tem tanta coisa pessoal, o jogo está porreiraço, está mesmo maneirinho Eu tive uma ideia interessante, vamos ver se eu vou conseguir fazer, não toda seguida Mas eu quero fazer praticamente pessoal, um remake Sim pessoal, um remake do primeiro tutorial que nós fizemos aqui do nosso Survive the Wild Sim pessoal, quero começar com uma conta nova Quero ver, mostrar essas diferenças da criação de conta e da configuração do idioma Quero também, para além dessa situação, digamos, ter aquela fase inicial de matar a sede, de matar a fome E depois quero acabar por caçar um urso Isto tudo porquê pessoal? Porque há muita coisa das coisas mesmo básicas que mudaram Então eu quero como se fosse fazer um tutorial de um novo jogo Imagina que este é o Survive the Wild 2 Não é o Survive the Wild 2, eu sei Mas eu quero fazer um bocadinho como se fosse Mas volto a dizer, não vou fazer seguida, vou fazer aos bocadinhos E então vou aproveitar para ir tirando dúvidas que me foram surgindo Aí na lista e por aí fora A primeira dúvida, e vai ser o tutorial aqui desta vez É sobre a questão do idioma O Gabriel Della Flora estava com dificuldade em colocar o jogo em português Estava a dizer, não é que está um arquivo de tradução Não há um arquivo de tradução para ele E realmente não é mais necessário pessoal o arquivo de tradução A tradução está no próprio jogo Mas na minha opinião, erradamente o Santiupi não colocou a mudança do idioma no menu inicial Ele colocou a mudança do idioma só quando nós nos logamos no jogo Para mim é um erro, é exatamente um erro que felizmente já corrigiu no caso do MW Do Misty World, já existe lá no menu Language logo ao início Aqui não temos este problema ainda corrigido Ou seja, nós temos que criar conta, fazer tudo em inglês Só depois mudar o idioma E isso na minha opinião acaba por provocar um bocadinho de transtorno Então o que é que eu vou fazer aqui pessoal? Vamos então aqui mostrar como eu faria para criar uma nova conta Primeiro vamos ver os vários menus Eu neste momento tenho os menus em side-scrolling, ou seja, da esquerda para a direita Mas quando vocês instalarem pela primeira vez o jogo Não vai estar assim, da esquerda para a direita Vai estar de cima para baixo E vocês têm que andar com setas para cima e setas para baixo Para andar entre os menus e antes de selecionar uma das opções Login a do existing account significa logarmos numa conta criada Isto aqui não serve para quem está a começar de início Create a new account é criar uma nova conta Settings, definições, volto a dizer que ainda não há idioma Portanto eu não vou mostrar sequer os settings aqui Test speakers, testar os altifalantes Copiar a identificação para a string Para a área de transferência Não sei o que é que eu quero fazer com isto E sair do jogo Pessoal, para quem não tem conta Nenhuma a primeira coisa a fazer aqui É criar uma conta E mesmo para aqueles que já tiveram uma conta Antes de 2019 Também vão ter que criar conta Para recuperar o seu personagem O personagem, digamos O personagem pagos atrás de 2019 Não foram pagados Eles estão aí num backup qualquer Só que é preciso uma conta para resgatá-los Pronto, a primeira coisa que temos que fazer É criar uma conta Quem está aqui a ver-me pela primeira vez Ou que me está a ver e só tinha uma conta antes de 2019 A primeira coisa a fazer é criar conta Create a new account Sim, create a new account Estamos aqui, entra no create a new account Claro que as ferramentas de tradução aqui pegam Pessoal, tanto eu quero usar a transferência Como por exemplo Ativei o usar a transferência Ó Não funciona Como é que não está funcionando? Não preciso ficar sem internet, não Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho internet Ah, desativou, ele estava ativado Ó, então está Faça login em uma conta existente Essa opção permite acessar todos os personagens Aos quais sua conta está vinculada Create a new account Crie uma nova conta Inscreva-se com seu endereço de e-mail Para começar a importar ou criar personagens Pronto, como vocês podem ver Qualquer ferramenta de tradução aqui vai pegar Seja a user e a transferência Seja o translate vai pegar Portanto, usem a que for mais cómoda para vocês Mas eu vou fazer sempre sem tradutor Para vocês perceberem Caso vocês não queiram ativar nenhum Como criar a conta Quando criar a conta Dá o que enter Pede-me aqui Para criar um nome de usuário para a conta Diz que não é autorizado Colocar espaços Entre as palavras Este não é o nome do vosso personagem É o nome da conta Portanto, eu aqui vou pôr esta conta Vou dizer Personagens É importante vocês quando derem o nome da vossa conta Saberem o que é que estão a dar Porquê, pessoal? Porque depois quando tiverem que recuperar Têm que saber o nome da conta Portanto, personagens Está aqui, vamos usar um tab Aqui um e-mail para escrever um e-mail para a conta Diz que não são autorizados e-mails temporários Escrevi Aqui um e-mail Dão um tab Tem que voltar a repetir o e-mail Para ele ter a certeza que estamos a criar Ou com o e-mail vinculado corretamente Aí está Vamos dar mais um tab Aqui a palavra passe, pessoal Escolhem qualquer uma Pronto Têm que voltar outra vez a repeti-la Estou a andar com tab, pessoal Com shift tab eu avanço Com tab eu avanço E com shift tab recuo Vou fazer shift tab até a parte inicial Já querem mirar Não Personagens Depois dão um tab E-mail Dão outro tab Confirma o e-mail Outro tab Palavra passe Outro tab Voltem a confirmar a palavra passe Outro tab Eu estou a certificar que ao criar esta conta Vou estar em bordo com todos os regros e tal do STDL Blá 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 Bate espaço E marcam Se vocês concordarem Depois não estava E finalmente está aqui o botão create account Que é para criar uma nova conta Eu não vou criar aqui, pessoal, esta conta Porquê? Porque eu já tenho conta criada E ele não deixa O Sun Tupi não quer que nenhum usuário tenha mais do que uma conta Portanto Este processo todo Primeiro o nome da conta Depois duas vezes o e-mail Depois duas vezes a palavra passe Depois com barra de espaços Vocês marcam aquela caixinha que concordam E mais um tab finalmente até create account E fica a conta criada Depois dela estar criada Vocês acho que vão receber até um e-mail da conta Não sei se vocês vão ter que verificar com algum código ou não Mas eu acho que não Eu já não me lembro muito bem Mas depois ela está criada, pessoal Vamos aqui à primeira opção Que diz login to existing account Que é logarmos com uma conta criada Uma vez que nós já criamos Portanto já não há stress Mas é só Login to existing account Dialogue Lease enter teus Hername of te O ou de liquido Login Como é que se chama a minha conta E vou pôr o nome da minha conta Que é estratosstereo E-S-T-E-A-T-O-S-T-R-O O-O-E-T-E-O-T-A-E-T-S-E E-S-T-R-A-T-O-S-T-E-E-O Pronto Estratosstereo Está Agora a palavra passe Está 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 A palavra passe escrita Dão mais um tab Isto aqui é sempre para navegar com tabs Pessoal Primeiro pôs o nome Depois dei um tab Escrevi a palavra passe Um tab E está a dizer aqui relembrar automaticamente a conta sem pôr outra vez a palavra passe Nunca faça isso num dispositivo que esteja a ser partilhado Eu aqui vou marcar porque este não é partilhado, é o meu Se vocês marcarem, vocês não vão ser necessários digitar outra vez a palavra passe para entrarem na conta Se desmarcarem todas as vezes que vêm um jogador têm que pôr a palavra passe Portanto eu vou pôr marcado, não quero que esteja sempre a marcar, portanto Se eu esquecer a palavra passe da conta, posso recuperá-la aqui, só que carregar neste botão E é mandado um e-mail de confirmação e para recuperação de conta para a nossa caixa de e-mail E finalmente aqui o botão login para nós logarmos na nossa conta Vou dar a barra de espaços E pronto, já está, agora está-me a dizer qual personagem que tu queres carregar ou por aí fora Se vocês estiverem a criar pela primeira vez, vocês aqui vão ter que obrigatoriamente ir à opção Create a new character, que é criar novo personagem Mas eu aqui já tenho, olhem só Estratos Tereo Tenho Estratos Tereo Tenho Ricardo de Portugal E como é que eu tenho estas aqui? Porque importei pessoal da minha conta antes de 2019 Como é que eu faço para importar? Imaginem que vocês têm agora um personagem para trás de 2019 Que nunca mais pegaram, quiserem pegar agora, criaram esta conta como eu expliquei Se vocês quiserem buscar este personagem, é só dar a taba até Create a new character, import an existing character Neste caso aqui, não é taba, aqui já não há tabas pessoal Aqui é andar para a direita Neste caso, andar para baixo Porque aqui, eu estou com o side-scroller, estamos a esquecer disso aí Create an existing character Import an existing character Que é importar um personagem já existente Portanto, para vocês depois criarem a conta Fazem este botão aqui para importar E depois vai-vos pedir o nome do personagem e a palavra passe dele E a partir daí, esse personagem pertence à vossa conta atual É assim que vocês importam contas antes de 2019 Que estavam esquecidinhas É exatamente assim, através deste processo Se vocês criarem agora a conta pela primeira vez Não têm personagens nenhuns Como neste caso, não vão ter ali na estátua ou série Na RK de Portugal Tem que ir aqui a esta opção Create a new character Que é criar um novo personagem Vamos fazer isso aí, vamos aqui dar enter Create character dialogue Enter teus ername fortes new character Recomendado atleas 3 characters No spaces area low edit out mais o blank Pronto, está a dizer para criar um novo personagem Recomendado no mínimo mais de 3 caracteres E não podemos dar barra de espaços O que é que eu vou criar aqui, pessoal? Vamos criar quem? Vamos criar um... Sei lá... Vai ser, deixa eu ver... Vai ser o... Ricardo Vai ser simplesmente Ricardo Capital R-I-C-A-R-D-O Ricardo Está aqui o Ricardo Vamos dar um tab Enter teus ername fortes new character Nos faces area low edit Palavra passe para este personagem Vamos aqui pôr Star, star, star Pode ser assim Sei lá Enter teus ername fortes new character Tenho que voltar a pôr Star, star, star Star, star Estou a repetir exatamente a mesma palavra passe Estou a andar contá-vos Aqui voltamos a andar contá-vos Pessoal, tudo que seja para criar contas E criar personagens É contá-vos que se anda A escolher agora um género para este personagem Homem Agora seta para a direita Neste seta para baixo Mulher Eu vou criar homem Vou andar seta para cima outra vez Agora tab Eu certifico-me ao criar este personagem Aceito com as cordas Aceito tudo E não sei o que Barra de espaços Para nós dizermos que aceitámos isso E finalmente tem aqui o botão Create a character Que é criar o personagem Damos Enter Pronto diz assim O processo é o tipo de personagem foi criado Por senão aí entra Para iniciar uma nova jogo E pessoal Só aqui Só neste momento É que vocês conseguem Alterar Aqui o vosso idioma Do vosso jogo Tem continuação Procure a próxima parte Tchau 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 Obrigado.